Olá, bem-vindos ao quadro. Para fixar melhor os cálculos que nós vimos nas aulas anteriores e também as noções sobre razão de semelhança, nós vamos resolver alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o tronco de uma pirâmide de base triangular, sendo que as duas bases, tanto a base maior quanto a base menor, são triângulos equiláteros, ou seja, triângulos que possuem arestas de mesmo tamanho. A aresta do triângulo maior mede 8 cm e a aresta do triângulo menor 2 cm. As arestas laterais, em se tratando de um tronco de pirâmide regular, são todas também de mesma medida, são todas congruentes, e aqui no nosso exemplo, elas medem 5 cm. Nós vamos calcular, então, as áreas lateral e total do nosso tronco e também o volume, começando pelo cálculo da área lateral. A área lateral do tronco é igual à soma das áreas das faces, relembrando que cada face de um tronco é igual a um trapézio. Algumas medidas desse trapézio nós conhecemos. A aresta lateral mede 5 cm, a aresta menor mede 2 cm e a aresta maior mede 8 cm. Se esse pedacinho aqui é igual a 2 cm, os outros são iguais a 3 cm. A área do trapézio é igual a base maior mais a base menor sobre 2 vezes a altura do trapézio, que nós vamos chamar de A. Eu não conheço o valor de A, mas é possível calcular, porque A compõe, é um dos catetos de um triângulo retângulo formado no interior do trapézio de hipotenusa igual a 5 cm. A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 16, A é igual a 4 cm. A área lateral, então, será igual a 3 vezes a área dos trapézios. A área lateral será, então, vamos substituir os valores. Resolvendo, vocês vão encontrar que a área lateral é igual a 60 cm². Passando agora para o cálculo da área total, nós temos que a área total de um tronco é igual a área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. Vamos relembrar que, sendo as bases triângulos equiláteros, o cálculo da área de cada um deles é igual ao lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Substituindo, nós teremos que a área total é igual à área do triângulo maior de lado 8, que é a base maior mais a área da base menor de areça 2 mais a área lateral que nós calculamos que é igual a 60 cm. Se vocês resolverem, vocês vão encontrar que a área total é igual a 60 mais 17 raiz de 3 cm².